Repare Olhe com todo cuidado pra todos os lados do seu coração Pare, repare, respire, reveja, revise sua direção Olhe com todo cuidado pra todos os lados do seu coração Meu amor, escute agora Há um brilho em nosso olhar É paixão que nos devora Volta de telefona Pare, repare, respire, reveja, revise sua direção Olhe com todo cuidado pra todos os lados do seu coração Pare, repare, respire, reveja, revise sua direção Olhe com todo cuidado pra todos os lados do seu coração Meu amor, estou chorando Entre o quarto e o corredor Entre o espelho e a pia Entre a cama e o cobertor Pare, repare, respire, reveja, revise sua direção Olhe com todo cuidado pra todos os lados do seu coração Pare, repare, 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 repare sua direção Olhe com todo cuidado pra todos os lados do seu coração Meu amor, escute agora Meu amor, escute agora Há um brilho em nosso olhar É paixão que nos devora Volta de telefona Meu amor, escute agora Entre o quarto e o corredor Entre o espelho e a pia Entre a cama e o cobertor Hey lá, 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 lá Hey lá, lá, lá Você vai executar